Música No investimento total de cerca de 100 mil euros, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia está a preceder à substituição do piso desportivo principal do Pavilhão Municipal da Lavandeira, incluindo furações, pinturas e ancoragens. Esta intervenção é essencial e urgente devido à necessidade de criar as condições técnicas e de segurança adequadas para os atletas envolvidos nas competições oficiais que a lei desenvolvem em diferentes modalidades. A intervenção em curso, com conclusão prevista para meados de abril, inclui levantamento dos pavimentos sintético e em madeira e a aplicação do pavimento de amortecimento de impactos em madeira maciça com características tecnológicas mais recentes. Deverá ainda ser considerado fornecimento e montagem de ancoragens amovíveis 360 graus com buchas químicas para fixação de equipamentos esportivos de ginástica. Será ainda assegurada a pintura de marcações esportivas oficiais para as modalidades de handball, basquetebol, futsal e voleibol.